o mamacoblaze aqui com vocês trazendo mais um vídeo de dragon ball e galera é dessa vez a nossa querida bandai pegou pesado viu galera olha só quem ela trouxe de volta faltando praticamente uma semana antes do aniversário começar uma semana e poucos dias super 17 lf o invencível super 17 lf galera isso aí foi sacanagem viu rapaz do céu assim só não ficou pior entre aspas né a apelação porque ela não trouxe o gohan beast sparking lf vermelho né ela trouxe esse gohan beast múmia porque senão galera aí aí na moral acho que a grande maioria dos jogadores iriam fazer conversamos viu que os outros lf aqui também vou falar para vocês é totalmente sabe é esquipável sabe lógico esse frizz aqui para buff é excelente goku mui quem sabe vai ganhar um zenkai no aniversário provavelmente talvez né esse gohan beast também né alguma coisa bandai tá trabalhando isso com certeza com certeza com esses lf aqui menos o frizz né o frizz é mais para para buff mesmo e de spark tem o novo android 16 né que chegou junto com o super vegeta lf né e os outros é tudo né whatever bom vamos começar né fazer uma volta tá bom demais sabe só para não passar em branco né lembrando que a minha conta minha conta secundária né minha conta principal galera tô firme e forte tá ligado espero que vocês também estejam assim com a conta principal de vocês é tal pai pai no pau voador não quer dizer muita coisa né e ainda mais com essa animação aí agora né e um pulo então tu nem falar né é isso aqui é animação de sparking garantido normalzinho né e eles foram spark que eu não tenho nessa conta né aí é GG e agora só porcaria tá não temos opa vai 16 ó o banheiro super vegetal lf aqui já essa animação aqui já já valeu já né e mais um que nós não temos é isso aí é melhor continuar não tendo ok ok agora extrema é o mais garantido é e acho que vai continuar vai ser só extrema no caso se vier spark é comemorar e comemorar opa retiro que disse vai vir spark só não sei se vai ser lf né e ver visita blue é visita blue ok ok eu acho que isso quer dizer um lf né confesso que não sou muito antenado com a questão do que cada animação quer dizer né mas eu suponho que já como não sei se eu não preciso é um lf seja um lf e assim espero lf hah hahaha boa galera pegamos yes Boa hahaha Qual era a chance disso galera na moral hahaha Olha vou falar pra vocês galera essa conta secundária aqui ó Já tenho três personagens topzera demais Que eu não tenho na minha conta principal O Golden Freeza Ultra Vegeta Blue Ultra E agora o Super 17 Caraca, galera Não, na moralzinha Vou falar a real pra vocês aqui Deixa eu só acabar Mais uma animação aqui Mais um que nós não temos? É, aí tá de boa Bom, vou mandar papo reto pra vocês agora, galera Na moralzinha Eu tava zero confiante De pegar esse Super 17 Na moral Caraca, bicho Deixa eu ver Essa máquina de combo Nossa senhora, galera Olha só Mal posso esperar Para usar ele no TVP Logicamente vocês podem aguardar o vídeo Mas ainda não saio daí Porque nós vamos concluir aqui Passamos Afinal de contas Só mais 1000 de um cristal A gente vai poder fazer mais uma de graça E como eu disse A conta secundária Porque ainda tem um monte de cristal Para farmar Então Let's go Nossa, sensacional Nossa, vou poder fazer a equipezinha dele com o Golden Freeze Ultra De Power for Bonus Nossa, só vou ter que caprichar nos buffs Como o ponto secundário ainda está meio Os buffs meio precários Mas vou tentar fazer uma equipezinha topzera Dentro do possível Dentro do possível Caraca, galera Nossa, sensacional Isso aqui vai ser um Spark normal mesmo Eu acho Eu esqueci de pedir no começo do vídeo Espero que vocês tenham deixado bastante like Mas se ainda não deixou Capricham no like Porque agora merece mais ainda Já pegamos o Super 17 E também deixa nos comentários Se vocês vão estar Fazendo o Samus desse banner Ou se vocês vão estar Esquipando Eu acho que bastante gente Vai cair nessa treta Na moralzinha Mas pensando Racionalmente Agora sem Ainda mais que não vai pegar Um personagem Mas vamos pensar racionalmente A chance de você pegar O Super 17 LF desse banner Não é das mais altas Tem outros LFs Para você De aspas Conseguir pegar A gente aqui Foi muito sortudo Nessa conta Secundária Que agora Não vou nem falar Que já faz tempo Mas agora é a confirmação É a minha conta secundária Oficial E aí Whis Nossa Maneira estranha De fechar a Samus Será que não vai vir Nenhum fake out Nenhum fake out Estou achando que não Bom Mas defensivamente Eu não vou reclamar Não é mesmo Opa Vem um fake out Bom, maravilha Cerramos aqui Nossa Samus deste banner Com o melhor Personagem dele, né Deu GG demais, galera Só botar ele pra treinar Aqui Ó, moleque Ai, a mão de combar Chega A tremer Cadê, cadê Aqui, nossa Já vou aproveitar também e colocar esse 16, né Uma equipe de Android, creio eu Que eles tenham uma boa sinergia Terão uma boa sinergia Nossa, mas Sensacional, galera Uma moralzinha Quem for fazer esse banner aqui Espero que tenha essa mesma sorte Beleza, de pegar o Super 17 LF Fechou, galera Mais uma vez, confia a gente Deixa o like Se você está inscrito no canal E compartilha esse vídeo Com os amigos aí também Beleza Mas é isso Eu vou ficando por aqui Valeu, falou e Tchau